Música Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para o projeto Cubatão Sinfonia na escola. As aulas gratuitas de violão, violino e dança acontecerão na unidade estadual Afonso Schmidt e serão oferecidas para alunos da escola e membros da comunidade em geral com idades entre 7 e 18 anos. As inscrições são realizadas por meio de formulário disponível nas redes sociais do programa Cubatão Sinfonia que, posteriormente, entrará em contato com os interessados para confirmar a matrícula. O presidente da Associação Amigos da Banda Sinfônica explica o porquê da migração do programa para dentro das escolas. Nosso objetivo sempre foi atender a comunidade. Como nesse momento de pandemia está difícil de a comunidade ir até o projeto, a gente decidiu atender dentro da escola, onde eles estão, com todos os protocolos de saúde e segurança. Então nós estamos atendendo dentro da escola, agora para poder manter o aluno em atividade musical, mesmo estando isolado socialmente. Já o diretor da unidade de ensino que sediará as aulas fala da importância de se passar mais tempo na escola. A escola de ensino integral é um programa fantástico, porque o aluno entra na escola, ele tem duas aulas, ele tem uma refeição, depois ele tem três aulas, tem o almoço, ele tem depois mais algumas aulas e o lanche de data. São três refeições, mas não é só para comer, não. Ele tem o professor-tutor. Os nossos professores têm um número de alunos que são seus tutores. O que é o tutor? É aquele que acompanha o aluno, vê o seu projeto de vida. Eles têm o professor. Eles têm o professor de orientação de estudos. Que quando a gente percebe que esses alunos estão com uma certa dificuldade, ou porque a casa não existe o espaço para ele estudar, a professora de orientação de estudos orienta como eles devem dar prosseguimento aos estudos deles, como eles devem fazer, com as disciplinas que eles têm que estudar. Organiza a vida para eles. Isso é muito importante. O aluno vai entrar nesse espaço escolar, nessa idade, que é uma idade que ele está buscando, porque ele tem vontade, mas ele não sabe, na realidade, o que buscar. Então, ele vai sendo orientado e ele vai passando por todo esse processo e vai se definindo. Eu acho isso fundamental. Nesta segunda-feira, dia 30, a Orquestra Cubatão Sinfonia realizou uma apresentação em formato de concerto didático para a divulgação das atividades no pátio da escola. Desde 2007, o programa Cubatão Sinfonia já atendeu mais de 2 mil crianças, adolescentes e jovens que vivem em áreas de vulnerabilidade social, oferecendo aulas de música, musicalização infantil, coral e dança. O programa é patrocinado pela CEMOC Brasil, Petrocoque e Bequiza, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo. O projeto conta ainda com o apoio da Prefeitura de Cubatão, através das Secretarias de Cultura e de Comunicação. Aplausos. 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 Aplausos.